A guitarra! Valeme! Que coisa boa! Uh! Valeu, Vidal! Valeu, Pedrão! Alô, Marco Mateus! Feliz aniversário! E a todos os amigos! Amo vocês! Aos fãs de todos esses artistas maravilhosos! Uh! Catinha! Viva assim! Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homens Eram inverno, outros verão Outono caindo secos No solo da minha mão E gemero entre cabeça Na ponta do esporão A folhado não me toque O medo da solidão O veneno Meu companheiro Desata no cantador Ei, ei, ei E desemboca no primeiro assunto Do meu amor Tira o pé do chão É quando o tempo Sacode a cabeleira A cança toda bemeira O olho cego vagueia Procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira A cança toda bemeira O olho cego vagueia Procurando por um Hora! 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 Ih, véxinha! Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros o verão Ou todos caíram secos no solo da minha mão Você é maquiando Me refero entre cabeças, a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Governando meu companheiro, desatando o cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cadeira, a dança toda vermelha O olho cego vagueia, procurando por um dos seus rios É quando o vento sacode a cadeira, a dança toda vermelha O olho cego vagueia, procurando por um É quando o tempo sacode a cadeira, a dança toda vermelha O olho cego vagueia, procurando por um dos seus rios É quando o tempo sacode a cadeira, a dança toda vermelha O olho cego vagueia, procurando por um dos seus rios É quando o tempo sacode a cadeira, a dança toda vermelha Segura o freio Tá bom demais